Entrevista com o capitão da equipe do Botafogo, Felipe Souto, primeira pergunta. Felipe, você como capitão do time, teve alguma conversa em especial com o Paulo Baier? Se teve, poderia citar? O que você diz dessa mudança? O que muda ou mudou? Bom dia. Cara, uma mudança natural no futebol. Todos nós sabemos que quando não há resultado e há uma queda de performance, há uma necessidade de mudar o ambiente de alguma forma, normalmente pela cultura do Brasil. Quem acaba sendo responsabilizado e no primeiro momento ameaçado e depois trocado, substituído, é o treinador, é o comando técnico, isso faz parte, é natural. E nós sabemos que não é bem assim. Todos nós que estamos aqui somos responsáveis pela queda de rendimento, pelos resultados ruins, pela falta de consistência nessa Série C, pela irregularidade nos últimos jogos, enfim. Todos nós sabemos que somos responsáveis e também somos os principais protagonistas de um processo de mudança. O que muda é a metodologia, a visão de futebol, tudo que está relacionado às ideias de trabalho, de dia a dia, de estratégia de jogo, de plano tático. E nós temos que ser inteligentes e muito receptivos para que essas mudanças de métodos de trabalho mesmo, de filosofia de trabalho, sejam bem assimiladas no menor tempo possível, para que consigamos novamente uma sequência de vitórias e de bons resultados, para que o nosso objetivo de classificação nesse primeiro momento, ele se torne mais palpável a cada treino e a cada jogo. A segunda pergunta, um novo trabalho vai começar no Botafogo. Apesar de poucos dias de convivência, já deu para assimilar o que o técnico vai querer do elenco? E você vai continuar como capitão da equipe? Estamos assimilando aos poucos. Nós tivemos ainda, até agora, só três treinos com ele. São ideias novas, mas todos nós, como eu disse na primeira pergunta, somos corresponsáveis pela transformação. Eu acho que cabe aos jogadores a mente aberta, ter a mente aberta e renovar a expectativa, a perspectiva, a esperança, para que frutos, para que sementes boas sejam plantadas ao longo desses dias. Não só agora, nessa semana, mas por um período, pelo tempo que tivermos com o Paulo, que nós não sabemos quanto vai ser e esperamos que seja um período longevo, para que nós consigamos os resultados que todos nós queremos. Eu acho que o objetivo tem que ser comum a todos. todos nós temos que ter isso no subconsciente e todos os dias fazer o melhor para que as ideias sejam absorvidas e colocadas em prática nos treinos e jogos. Com relação a ser o capitão, ainda não conversamos sobre isso. Ainda não sabemos nem mesmo os 11 titulares. Como eu falei já aqui nas outras perguntas, há muita novidade, há muitas novidades. Todos os atletas sabem que precisam melhorar em vários aspectos. E essa mudança de áreas faz com que alguns que não vinham jogando se renovem, tenham mais em si mesmo, a confiança de que podem voltar a ser relacionados. Os que vinham no banco pensam em ter um lugar na equipe. Os que estavam na equipe titular podem ser que não estejam no primeiro momento, mas querem se manter, têm que melhorar. Tudo isso é para o bem do grupo, para o bem do Botafogo. Aumenta a competitividade e aumenta, obviamente, o desempenho. Se você está mais competitivo, se você encara cada competição por espaço dentro do grupo com mais seriedade, com mais comprometimento, automaticamente você torna o grupo mais forte, o time mais forte e o Botafogo mais forte para os jogos que estão por vir. A próxima pergunta. Como estava o ambiente entre o grupo e o técnico Leandro Zago? Alguma coisa de anormal aconteceu e isso teria levado a diretoria a tomar a decisão pela demissão dele? E como é agora assimilar as ideias e propostas de jogo do Paulo Baier, que são completamente distintas do Zago? Então, eu posso responder representando os jogadores. Como capitão da equipe comandada pelo Leandro, eu posso responder pelos jogadores que não houve problema algum, de relacionamento, de ambiente. O que houve foi uma sequência de resultados ruins, que ninguém esperava e que acabou culminando na decisão da diretoria em demiti-lo, assim como ao Miguel e ao Márcio. Agora, com relação à relação entre a diretoria e a comissão técnica, algo mais interno, nós, jogadores, não sabemos. Acredito que não tenha havido nenhum problema de ordem, alteração de ânimos, coisas desse tipo, mas é uma questão que eu não tenho propriedade para responder. Agora, o nosso ambiente é bom, sempre foi bom. Nós sabemos que o ambiente fica sempre melhor quando há vitória, o clima do vestiário é mais leve, todo mundo fica mais tranquilo para trabalhar, não acomodado, não satisfeito, mas mais tranquilo para trabalhar e incomoda a derrota. Aquele profissional que trabalha com a derrota da mesma forma que trabalha com a vitória, ele não sabe para onde ele quer ir, aonde ele quer chegar. Nós temos que nos incomodar sim com a derrota, nós temos que nos alegrar sim com a vitória, mas não perder o foco do que é o trabalho. Nosso trabalho consiste em um projeto de classificação, de acesso, de título, e para isso os resultados de curto prazo são importantes. Então, nesse momento agora, com a mudança do comando e com novos ares, uma nova metodologia, como eu falei, nós temos que entender que é necessária a vitória, é necessária a retomada de um caminho vitorioso, de uma sequência mais consistente de resultados, para que as coisas fluam naturalmente, de forma que nos projetem sim para o que a gente tem pela frente. Próxima pergunta, como o elenco recebeu a mudança no comando técnico e se foi uma surpresa para vocês? Cara, surpresa, é difícil falar assim, porque todos nós temos a consciência de que não estávamos jogando adequadamente, como todos nós prevíamos nesse primeiro momento. Eu acho que o Botafogo é muito forte na competição, ele é muito respeitado, até porque é a equipe que joga o Paulistão, e eu tenho certeza que muitos atletas das outras equipes querem jogar o Paulistão no ano que vem, por exemplo, então já vem com um interesse a mais em jogar contra nós. A nossa campanha desse ano foi muito boa, então nos tornamos uma equipe a ser batida na competição, só que nós temos que saber que, diante desse cenário, diante desses desafios, nós temos que ser cada vez mais fortes. Então, a expectativa que se criou, principalmente pelo nosso início também nessa competição, em cima dos nossos resultados, ela pode ser traiçoeira às vezes, porque qualquer resultado negativo tem um peso maior do que teria para outras equipes. E aí o fato de a gente, nesses últimos jogos, não ter conseguido manter uma regularidade de vitórias, de pontuações e, principalmente, de performance, de desempenho, faz com que a demissão se torne até, de certa forma, não esperada, mas parte do processo. Nós jogadores, quem estava envolvido nessa viagem, no retorno a Ribeirão Preto, não sabíamos de nada, até no domingo, e aí na segunda-feira, que era um dia de folga, ficamos sabendo, via rede social, e na terça-feira, todas as novidades já estavam aqui, tanto da demissão quanto da contratação. Nós temos que encarar isso como um fato corriqueiro, recorrente no futebol, e receber o Paulo da melhor forma possível, porque eu tenho certeza que ele veio com muita vontade de nos ajudar a melhorar e de conseguir os objetivos que são muito claros para todos nós aqui dentro. A próxima pergunta, como projetar esse duelo contra o Mirassol, líder do campeonato e o Botafogo fora do G8? Como o time está encarando essa partida? O Mirassol é uma equipe também que tem esse peso de jogar o Paulistão, de ter a responsabilidade, entre aspas, de fazer uma boa campanha, assim como nós também, e é um duelo esperado por muitos na Série C, embora nós nos últimos jogos não tenhamos conseguido as vitórias, tirando o jogo do ABC em casa, que foi um jogo indiscutível da nossa parte, nós sabemos que é um adversário muito forte, talvez que tenha uma forma de jogar mais bem definida, jogadores com o peso aí de Paulistão também, treinador muito capacitado, mas nós também, nós temos que manter a confiança alta, nós temos que encarar esse jogo como um grande jogo, e é um grande jogo para a nossa recuperação nesse campeonato, uma vitória nos coloca em uma condição novamente favorável de G8, de novas perspectivas, de um novo momento, nós temos que abraçar o Paulo nesse desafio, porque ele veio para potencializar o nosso jogo, e nós temos que dar essa resposta o mais rápido possível, e nada melhor do que um jogo dessa magnitude, para nós começarmos essa reação, ainda mais agora com a mudança do comando, e com o resgate de uma confiança que todos nós precisamos ter, e já mostrar como resultado no próximo jogo. A última pergunta, uma das palavras usadas pelo Paulo Baier na entrevista foi a união, a gente tem a informação de que o elenco está unido, mas agora o Botafogo conquistar os seus objetivos, a união do grupo se tornou ainda mais importante? Sem dúvida, mas é uma união não de boca, não de palavra, acho que tem que ser uma união demonstrada em campo, comprometimento, personalidade para jogar, coragem para encarar esse desafio, eu acho que humildade para entender a nova metodologia, e para aplicar novos conceitos, novas ideias, eu acho que essa questão da receptividade também, ao Paulo e ao Luciano que estão chegando, e querem muito fazer o nosso time melhor, tornar o nosso time melhor, acho que todos esses atributos são imprescindíveis para que nós recomecemos essa trajetória, eu acho que a união, como eu disse no início, é indispensável, mas mais ainda, quando ela é mostrada em campo, porque é ali que está o nosso trabalho, é ali que está o nosso ganha-pão, e é ali que está de fato, o que vai nos tornar melhores, ou não, dentro da profissão, e para o Botafogo também. e para o Botafogo também.